E hoje eu estou aqui com o Gá para ver o jogo do Fábio, porque ele vai jogar hoje futebol com os amigos dele e os deles do trabalho também. E agora eu e o Gá vai correr um pouquinho no campo para a gente ver já o show do Fábio, então a gente já vai. Vai correndo em volta. Vai lá com a Manu. Vai lá com a Manu. Olha lá Manu. Vai Manu. Qual estilo, hein Manu? Olha lá. Vai. 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 Corre. Vai. 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 Fadeu! 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 Anu gol! Anu gol! Anu gol! Anu gol! Anu gol! Ei! Fadeu! Ficiteiro tá com problema? Ai, você desculpa, hein, Manuá? É, mas bem pra cima! Vamos ver, vamos ver, vamos ver! Fadeu faz gol! Fadeu! Anu gol! Anu gol! Anu gol! Anu gol! Anu gol! GOOOOOL! Fadeu! Fadeu, GOOOOOOOL! Não, foi um outro gol que jogou! Fadeu! Gente, eu quero muito que o Fadeu ganhe! E tem muitas torcidas aqui! E o Gabriel tem uma evasão no campo! Vem, invasor! Papai vai jogar! E o Gabriel ficou triste! Porque ele quer jogar também! Pessoal, o Gabriel ama jogar futebol! Essas coisas assim! E ele queria ficar lá com o papai! Mas aí não pode, porque ali vai que a bola cai no rosto dele! E aí dá problema! Gabriel! Tudo certo aí? Não! Você quer o papai? Quer? Não? Quer a bola? Tem uma... Pessoal, agora o Gabriel quer brincar com a bola! Pessoal! E agora começou o jogo! E tá muito alto aqui! Então, eu vou mostrar um pouco do jogo pra vocês! Pra vocês verem como o Fabio tá indo! Ah! So! Pessoal, olha ali o número 4! Aqui ó! Ele é um futebol! Ele é um futebol! Porque ele gosta um pouquinho de futebol! Vai! Fabio! 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 Gente! Gente! Tá doendo muito a minha garganta! Fabio! Fabio! Maravilha! É isso! É isso! Então... Já tem um like! Dá um like! Dá um like! E o link! Da um like! E o link da notificação! Dá um like! Dá um like! E o link da notificação! Então, gente! Espero que vocês deixem seu like! Est Lagos no canal e ativarem a notificação! Pra não perder nenhum vídeo novo! E o vídeo já vai começar! Vem aqui com a mamãe, vamos fazer um vídeo seu. Cadê o papai? Mostra o papai pra mamãe. Cadê o papai? Que papai vai ganhar? Papai, 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 papai. Gente, tá dando muito a minha garganta. Vamos chamar o papai, vamos? Vamos chamar o papai. Fala, papai, papai. Você quer a bola, filha? Aquela bola não pode. Filha! Filho! Pessoal, o Gabriel tá triste porque ele quer a bola do jogo que os homens estão jogando. Mas que pena. Mas a gente tá triste porque eu não tô aqui sentada vendo o Fábio jogando. Olha lá o Fábio. E o Fábio vai. Êêêêê! Fora! Gente, eu quero muito que o Fábio ganhe e... Faça um gol, né filha? Faça um gol. Quase, quase! Olha lá o jogo. Não! Vai, Fábio! Certo, quero muito! Vale, faz pra�방ul. Olha o Cruzeiro! Chega pelo Bahia. Liebe, você tá! letra do Flamengo! Vá, Cole! cholera! Oh, vó! pesca! ae olha o cruzamento ae 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 Não, não! O que é isso? O que é isso? Manda vem pra cá Tem uma marinha no meu pé, gente Ele fica falando Olha o cabelo Olha o cabelo Olha o cabelo Para de me encurrar Mais um jogo Eu acho que pessoal Não é mais um jogo Eu acho que é uma batalha de luta Gabriel, o que é isso? O Gabriel não quer curtir o jogo Ele quer hoje só atrapalhar a Manu Viu filha? Sim Não Agora o Gabriel já perdeu Já pegou já a bola que ele queria mesmo E ainda tá Ainda O jogo não acabou Meu Deus Pessoal, o time do Fabio tava muito forte E o time vermelho O outro time que o Fabio não sofre O time vermelho tá E tá com três pontos Já E a gente quer se ganhar Gente Já dá o seu like A gente Pessoal E hoje É uma coisa super super legal Essa cama É sintética Ela não é verdadeira Ela não é da natureza Eu pensei que era Mas aí eu vi aqui Embaixo Que não era da natureza Gabriel, pra cá Gabriel Corre, corre, corre E gente Gabriel só quer curtir o dia E também pessoal O jogo fica muito legal Tá assistindo Tem gente que me conhece No Youtube E eu tô muito feliz por esse dia Vai, chuta a bola Eu e o Gabriel tá jogando bom E depois a gente vai mostrar o Xalai no Pinhazinho Vai, Manu! Vai, Manu! Vai, Manu! Vai, Manu! Vai, Manu! Vai, Manu! Vem, Manu! vai agitando, vai agitando, vai agitando ele vai fazer gol, vai fazer gol vai fazer gol vem Gabriel, vem Uau, o Gabriel é bom o Gabriel é bom, achei ele vai fazer gol parece o que fique um pouco vai agitando ele chega no Bahia, pode ter um perigo no lance olha para o cruzamento, olha a chance no toque Gol! Vai ser assim ela! Sim! Gol! Já consegui dar um bloco! E gente, eu tô com... Eu pensei que tinha a Bird aqui! Eu tô com... E o Carver também! Gente, tava assim, Tendo uma luzinha aqui, que era a Bird Porque o Rabi tava torcendo O time do Bird, e ele é o time do Bird! E eu tô vendo aqui! Vai, Gabi! Olha, o Gabriel vai fazer gol agora! Sai da frente, Manu! Sai da frente que ele vai fazer gol! Ih, vai fazer gol! Ih, fez não! Gol! 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 Pessoal, agora a gente vai lá no chalazinho Pra mostrar tudo pra vocês A gente também vai lanchar, né? É claro, chalazinho pra lanchar Pra comer, pra aproveitar Então vamos lá! Tem banheiro Tem aquele negócio ali Que também é um chalazinho Mas é quadrado Quadradinho E o Gabriel vem! O Gabriel vem chitando a bola! E vai fazer um gol! Vai fazer um gol! E não fez gol! O Gabriel não! É você! Vamos lá, vamos lá! Mãe, não é verdade? Acho que eu já tenho muito medo de sapo Pessoal, todo dia que a gente vai dormir Gabriel vai lá E ele vai bagunçar alguma coisa Aí a mamãe já fala assim Gabriel, fica aí pro sapo! Fica aí! Pra ele ficar com medo assim E deitar agora pra cama Pra dormir! E eu já fico dormindo! Mas é a decisão! Pra dormir! Agora vem! Vamos lá! A gente vai no banheiro Depois a gente mostra o chalazinho Porque eu tô apertada Mamãe, todo mundo tá apertado Porque a gente abre o jogo do sábio Então... Mas não acabou ainda o jogo! Vamos então? Tá, vamos no banheiro Vamos no banheiro Vai abrir, ó Essa daqui também é falsa? Essa? A grama? Essa? Essa é de verdade Essa é de verdade, filha Aham! Mano! Olha que coisa linda! A gente não está cansada Mas a gente vai no banheiro primeiro Vesteado e o menino Não tem banheiro, filho, então Vamos lá na lanchonete, então É chalazinho Pessoal, ó Aqui não tem banheiro pra menina Agora a gente tá procurando um banheiro Eu não tive que esperar aquele carro E agora, pessoal Eu vou mostrar o barril aqui Esse aqui é esse barrilzinho Que barril, filho? Isso aí não é barrilzinho É bituqueira Tira a mão daí Isso aqui é pra jogar cigarro Isso aqui é bituqueira Isso aqui é... Só um barrilzinho Pra jogar ponta de cigarro, filho Isso daí Não fala mais isso Gente, aquilo ali é nada É só um... Esse aqui tem um bebê novo Pra gente beber água Pode ver? Pode Também tem salgatinho Tem banheiro lá? Tem banheiro lá? Tem banheiro lá? Tem banheiro Tem banheiro Tem banheiro E... Ah... E aqui tem um... Tenheira pra lavar Tem duas iguais Agora a gente vai ver por dentro E a clara aqui, tá bom? E o separador E... E... Eu vou descobrir o que tem aqui dentro Ok? Vamos abrir pessoal Mas vamos ver se tem gente Aqui... Ou tem gente? Aqui... O vaso O vaso O vaso O papel A de cara E... O lixo E o ralto E dá pra ter nítulos Banheiros Ô Gabriel, tira nas blusas Você vai tirar sozinho? Independência Pessoal, agora a gente tá fazendo um lojinho super gostosinho aqui Salgadinho Coca-Cola É tão gostoso que existe no mundo E a gente tá comendo agora porque a gente tá com fome E eu tô até com dor de cabeça Por causa desses barulhos Vamos... Mas... Cô derrubou? Você derrubou? Aaaaah... Aaaaah... Ganhou filha De quanto Fábio? De 9 a 6, heim? Uhuhuuu Uhhh